Tiago Leifert revelou que a filha tem retinoblastoma, um câncer raro nos olhos. O apresentador e a esposa, Diana Garbin, explicaram em um vídeo na internet sobre o diagnóstico feito em outubro do ano passado. Segundo o casal, o tratamento já acontece há quatro meses. Lua, filha do casal de pouco mais de um ano, já está na quarta sessão de quimioterapia. A menina está enxergando bem do olho esquerdo, já o direito ainda precisa de mais cuidados. Ele finaliza o vídeo tranquilizando a todos, falando que estão bem. O casal é discreto e a decisão de vir a público para falar sobre a doença foi como forma de alertar outros pares e mães. Análises profundas sobre política e economia, interatividade com o telespectador, formações essenciais com agilidade e dinamismo. Essa é a edição do Hora News, está começando. Diferentes pontos de vista. Veja o que é notícia hoje. Os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo. Obrigada pela audiência. As novidades e os bastidores do entretenimento. Grandes reportagens de diversos temas com profundidade. Obrigado pela companhia, uma ótima noite. Documentários jornalísticos e matérias especiais. Informações do universo geek e da cultura pop. Natureza, aventura, turismo e curiosidades. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Record News Rural está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Record News, informação relevante e de qualidade 24 horas por dia. E atanya. O ÉLiasto, informação salvos. Tac em 5 horas. offenarsão. Víciam split. Ótima. DRim. ÉLi magistrado. é da escola abandona. 궁ab al nacida. öta. A CIDADE NO BRASIL